Música Quinta-feira, 30 de Abril, este é o Jornal Litoral. Fica em prisão preventiva o homicida da Estela. Paulo Silva assassinou quatro familiares na manhã de terça-feira no Café São Tomé, em frente à Junta de Freguesia da Estela. O Tribunal de Vila do Cone decidiu-se pela medida de coação mais gravosa e Paulo Silva vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim já apagou a primeira tranche da fábrica Apoveira. Luís Diamantino garantiu que a aquisição do espaço da antiga fábrica de conservas deverá ficar totalmente feita até o final do mês de maio com o pagamento da segunda tranche da compra. A preocupação da autarquia vai ser a sustentabilidade do projeto que deverá incluir um restaurante. Vamos pagar até fins de maio a segunda tranche e fica liquidado e a fábrica Apoveira, esse investimento fica aí completo no que diz respeito à aquisição do imóvel, logicamente. Depois estamos neste momento a preparar toda a programação para o projeto da fábrica Apoveira e, como sabem, esse projeto tem a ver, sobretudo, com a preocupação que nós temos de ter que aquele espaço tenha sustentabilidade económica também. Nesse sentido, como disse o Sr. Presidente da Câmara, iremos criar, para além de um restaurante ligado àquilo que foi a fábrica de conservas e ao peixe, teremos também um bar, teremos também pequenas lojas gourmet e tudo isso, ligado também àquilo que é, o que são as raízes da fábrica Apoveira, mas também com um espaço cultural, como se depreende da própria fábrica de conservas, logicamente. O São Pedro já mexe na Póvoa de Varzim e o bairro de Regufo, é o primeiro a gravar e a apresentar a marcha de 2015. Com letra do Presidente da Associação, Sérgio Ferraz, e música de Paulo Veiga, a marcha é uma homenagem ao pescador Poveiro. Se gosta de uma boa exposição, Hélder Senhudo tem a sua mostra disponível até o próximo domingo, em Vila do Conde. A exposição de pintura Máscaras com Rostos Dentro, do pintor vilacondense, está patente no Centro de Memória, até o próximo domingo, dia 3 de maio. São cerca de 30 obras desta série de trabalhos, inspirados em Picasso e no cubismo. Pelo desporto, o Rio Ave recebe esta quinta-feira a equipa de Sporting de Braga, para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. A eliminatória está complicada, já que os vilacondenses partem com uma desvantagem de três golos. Depois do apelo à massa associativa, feito pelos cinco capitães do Rio Ave, surge agora um vídeo motivacional. Ucra é o protagonista para dizer, desistir nunca. A Hoje é dia de convocados aqui na Norte Litoral TV. O habitual programa das quintas-feiras à noite é transmitido em direto a partir das 22h na versão internet da Norte Litoral TV. O painel de comentadores formado por Mário Ferreira, Pedro Casanova, Tomás Postiga, Alfredo Costa e Hermógenes Mourinho vai estar à conversa sobre futebol no nosso site em direto a partir das 10h da noite. À quinta-feira você também está convocado. Foi o Jornal Litoral, já sabe toda a informação e atualização constante na página de notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mel Interativa na posição 182515. Na internet ou na Mel estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.